Fala pessoal, beleza? Eu sou o Nathan, entrega pra vocês hoje no canal DHTutos, mais um vídeo tutorial, dessa vez, de como você pode utilizar o endereço público de DNS do Google, que é gratuito, pra você acessar sites ainda mais aptos ou acessar alguns tipos de sites sem precisar alterar sempre o seu IP através do Windows 11, que o passo também é o mesmo para versões anteriores a ele. Você vai abrir o seu menu, iniciar e pesquisar o seu painel de controle, depois tocar sobre rede e internet, central de rede e compartilhamento, em seguida, sobre a sua conexão de internet, vamos acessar as propriedades, em seguida, procurar pelo protocolo IP versão 4 e também acessar suas propriedades. E agora na parte inferior, usar os seguintes endereços de servidor DNS, onde você vai colocar 8, 8, novamente, 8, 8 e na parte inferior, que é o servidor de DNS alternativo, 8, 8 e por fim, 4, 4. Em seguida, vamos tocar sobre OK e depois sobre Fechar. E aqui também vamos fechar essa janela, assim como também o nosso painel de controle. Desse modo, o seu computador, que está rodando a versão do Windows 11, já tem o servidor DNS do Google configurado. E assim você pode utilizar com ainda mais segurança e velocidade a sua internet através do seu sistema operacional. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo no canal DHTUTOS, se você curtiu, deixe aí embaixo para quem tiver aquele likezão e também inscreva-se no canal caso você não seja ainda um inscrito. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo tutorial. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho